Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? E o nosso tema agora é o raio-x do ex, tá gente? Vamos ver o raio-x dessa pessoa, vamos ver como é que ele está longe de você, o que anda acontecendo. Lembrando pra vocês, ó, consulta particular, WhatsApp é o 2199-703-7548, tá bom gente? 2199-703-7548, faça a sua escolha, mentaliza a sua realidade aí e vamos ver o raio-x do ex. Lembrando a você, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular, tá bom gente? 2199-703-7548, vamos ver aqui o raio-x do ex, ok? O canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês também que de segunda a sexta tem live no Instagram, tá? O Instagram é Enigma do Oriente. Semana que vem a live vai ser no YouTube também, de segunda a sexta. E siga também o nosso canal secundário, canal Enigma do Oriente e o canal Segredos do Oriente, tá bom pessoal? E o tema é raio-x do ex. Você vai mentalizar o seu ex e vamos saber um raio-x curtinho sobre ele, entendeu? O que ele anda fazendo, se ele pensa em você ainda. Estou fazendo aqui três montes, com três baralhos diferentes, aonde você vai fazer a sua escolha e vai escolher o baralho que mais te chamar a atenção. Raio-x do ex. O ex atendendo o pedido aí de uma inscrita do canal, tá? Raio-x do ex. Como é que ele deve estar longe de você? Será que está pensando em você? Quando perde dá maior valor, né? Será que está querendo voltar para a sua vida? O que esse ser humano está pensando, gente? Três, seis, mais um e sete. Perfeito, hein? Os montinhos já estão preparados. Faça a sua escolha. Escolha o baralho. Escolha o deck que você mais tiver afinidade, tá bom? O que mais te encantar. E vamos dar prosseguimento aí. Raio-x do ex. Vou afastar esse baralho. Vou afastar o roxinho. E vamos para quem escolheu o baralho branquinho. Raio-x do ex. Pensa no ex, hein, gente? Vamos ver como ele está em relação a você, tá? Canal Enigma do Oriente. Como essa pessoa aqui está em relação a você, gente? Essa pessoa aqui, as coisas para ela não estão fáceis. Estão um pouco embaralhadas. Estão um pouco confusas, tá? Essa pessoa não consegue tirar você da mente dela, tá bom? Essa pessoa é uma pessoa que ela pensa muito em você. Ela pensa em se comunicar com você. Isso é para quem não tem comunicação. Quem já tem comunicação, eu vejo essa pessoa querendo se movimentar também. Essa pessoa tem muito desejo, tem muita atração por você. Ela quer trazer uma novidade para essa relação com você, tá? Essa pessoa não está com você, como eu falei, nós estamos falando do ex. Essa pessoa sente muita saudade, tá? Ela está arrependida por não estar com você. Ela tem muito apego a você. Ela tem um apego a tudo que vocês passaram muito grande. Claro que se você não teve nada com essa pessoa ainda, essa tiragem não é para você. Por isso que é a raio-x do ex, tá, gente? É para quem já teve alguém, tá? Essa pessoa se recorda muito dos momentos felizes que vocês tiveram, tá, gente? Essa pessoa, longe de você, ela está desanimada, ela está frágil, ela está se sentindo enganada, está com medo de te perder de verdade, ela tem dúvidas, ela tem arrependimento. Essa pessoa pensa demais em você, entendeu? E longe de você ela fica totalmente mal, tá? Eu vejo essa pessoa muito angustiada longe de você. Ela está com a carga negativa muito, muito forte e ela está se sentindo sozinha. Ela pode estar com qualquer pessoa, mas ela está com o sentimento de solitude, tá? E ela quer resolver isso, ela vai resolver isso. Por quê? Eu vejo ela te procurando, eu vejo ela com um recomeço. Eu vejo essa pessoa querendo colher momentos com você. Essa pessoa, ela vai vir no seu caminho ainda, tá? Tem muito desejo, gente. Aqui tem muito desejo. Eu vejo essa pessoa arrependida de ter se afastado de você. E movida por esse desejo, por esse arrependimento, Essa pessoa, ela vai tentar evitar briga, intriga e vai vir até você. Ela vai vir com uma humildade tremenda, vai vir tranquila. Ela vai usar o jeitinho dela que ela tem pra te conquistar, pra conseguir alguma coisa de você. Ela vai vir toda de fininho, vai vir com aquele jeitinho que você gosta. Porque essa pessoa sabe, tá? Como conseguir as coisas de você. E além de tudo, essa pessoa, ela vai fazer uma surpresa pra você, tá? Ela quer fazer amor com você, te deseja muito. Essa pessoa, ela vai vir porque ela sabe que o momento tá favorável pra poder vir até você. Ela sabe que ela tá no caminho certo. E ela vai ter felicidade e êxito quando ela vier falar com você, tá? Ela tem certeza disso. Essa pessoa, ela tá com muito desejo sexual. E por isso, ela vai tirar essa barreira que afasta vocês. Vocês estão longe um do outro, mas essa pessoa se movimenta, vai vir muito forte na sua direção. E essa pessoa vai te disputar, seja com quem for. Ou seja, o raio cis do ex, você não sai da mente dessa pessoa. Por favor, parabéns aí pra você que escolheu o baralho branco, o baralho número 1 aqui. Você tá mexendo demais com essa pessoa aí, tá? Olha, lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Segue a gente lá no Instagram, Enigma do Oriente. Tem live diária lá no canal do Instagram. Lembrando também do trabalho coletivo, que vai ser feito no dia 18, tá? Pra Dona Maria Padilha, 18 do 9. Trabalho para o amor. Valor simbólico para inscritos do canal, apenas R$70. Pouquíssimas vagas, hein, gente? Então corre lá, chama no WhatsApp aí. O WhatsApp está na descrição do vídeo, tá bom? Montinho 2, raio-x do ex. O que essa pessoa está pensando em relação a você? Vamos ver aqui, vamos descobrir juntos. Pra quem escolheu aqui, ó, a opção número 2, o baralho roxinho. O que o ex está pensando de você? Gente, essa pessoa pensa em voltar pra tua vida. Ela pensa em te surpreender. Pensa em trazer notícias, novidades. Essa pessoa, ela quer ofertar o amor dela pra você. Ela quer se comunicar. Tem muito sentimento. Parece que essa pessoa está sozinha. Não veja essa pessoa com ninguém, tá? Se estiver com alguém, está se separando, tá? Se a pessoa vai te mandar alguma notícia, ela vai te contar alguma coisa. Provavelmente ela pode te contar que está se separando. E veja essa pessoa buscando uma harmonia entre vocês. Ela vai vir um pouco mais racional, um pouco mais fria. Por quê? Ela vai vir cheia de cuidado pra não te assustar. Ela vai querer saber como você está. Ela vai vir, sabe? Vai vir bem devagarzinho pra não te assustar, pra tentar recuperar esse sentimento aí. Essa pessoa tem dúvida se você vai aceitar ela de volta ou não. Mas de qualquer maneira ela vai arriscar. Por que que ela vai arriscar? Porque essa pessoa está com muita coragem. Essa pessoa vai tomar iniciativa. Ela tem muito desejo por você. E ela vai querer sim entrar na sua vida. Ela vai vir de uma forma tranquila. Ela quer construir uma família com você, tá? Essa pessoa, ela está pensando muito. E a dúvida dela é se você vai aceitar. Aqui pode ser construir ou reconstruir, tá? O importante aqui é que longe de você, o raiz-x dela é que ela está te vigiando. Ela está esperando uma oportunidade pra voltar pra sua vida. Ela quer saber de você. Ela quer acolher informações pra saber como você está. Por quê? Essa pessoa, ela entende que você é uma pessoa que pode sim ser a pessoa que está. Ela é uma pessoa que ela sempre quis. Ela sabe que você é sincera. Sabe que você é uma pessoa honesta. Sabe que você é uma pessoa positiva. Uma pessoa alegre. E essa pessoa descobriu o que sente por você. Entendeu? Por isso que ela está longe de você e está incomodada com essa distância. Eu vejo ela vindo até você com muito amor. Por que isso? Porque ela está arrependida. Parece que ela sabe que ela não está bem porque está longe de você. Então, eu vejo ela no momento carregando o mundo nas costas. Ela está com muita dúvida. Ela está com medo de te perder. Mas eu vejo ela querendo uma nova chance de um compromisso, de um noivado. Eu vejo essa pessoa querendo se aproximar de você. Se a pessoa está longe de você, ela vai voltar porque ela quer você na vida dela. Essa pessoa tem muita paixão por você. E ela vai vir. Ela quer um compromisso com você. E ela vai vir. E não demora. Não se assuste. Essa pessoa vai bater na sua porta e não demora. Raio X do seu ex, hein, gente? Canal Enigma do Oriente. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qual que é a magia, qual que é a feitiço. Raio X do ex, para quem escolheu a opção aqui, ó. Baralhozinho marrom. Baralho do meu cigano e água. Vamos ver aqui como está o ex. Eita, esse aqui, nossa senhora. Bom, esse ex aqui está longe de você. Ele pode até estar com uma família sim, tá? Mas é você que ele ama. É você que está na mente desse homem aí. E ele, ó, está na sua linha de destino. Esse homem está longe de você há um tempo. Não para de pensar em você. Ou você está mexendo com a mente dele. Ou ele está muito confuso. Mas o que eu vejo, quem escolheu essa opção 3 aqui, está manipulando algum tipo de energia, tá? E esse homem vem para a sua vida de novo, ó. Ele vem te propondo um amor, um novo início. Ele vem apaixonado, querendo um reinício, querendo uma aliança, desejo sexual. Ele, olha, o renascimento aqui dessa relação aqui é muito forte. Ele volta e volta rápido para a sua vida. Você sim está manipulando alguma energia. A maioria das pessoas aqui. E eu vejo essa pessoa retornando para a sua vida. Esse homem ou essa mulher. Só que volta melhorado. Volta com mais paixão, com mais amor, com mais desejo. O renascimento aqui, ó, está muito favorável aqui para essa relação aí fluir, tá? Parabéns aí para você que está manipulando essa energia aí. Está manipulando direitinho, tá? E é isso. Não tem muito o que falar aqui, não. Seu ex aqui não tira você da mente dele. Parabéns aí. Parabéns aí. Parabéns aí.